Então, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, me segurar aqui para não me emocionar. Estou muito feliz, muito grata, superou todas as minhas expectativas, aprendi muito, o curso é maravilhoso, profundo, e assim um gostinho de quero mais. Se a verdade é como alguém já falou, se é apenas o início, certo? Eu acho que a sua parte você já fez, Wallace, maravilhosamente bem, como já foi dito por todos, agora é com a gente. E para mim, eu sou o maior desafio, mas eu me sinto empoderada para seguir em frente, fazer todas as mudanças que eu preciso fazer, me curar de mim mesma e seguir em frente. Agradeço a todos e a todas que aprendi com cada um de vocês, agradeço a toda a equipe, e a você, Wallace, muita gratidão, te admiro muito, quero te seguir muito mais daqui para frente. Um beijo no coração. and até a próxima. e aí e aí